Música Paz e bem meu irmão, paz e bem minha irmã. O assunto de hoje é como Jesus via a si mesmo os moradores de Nazaré viram o menino Jesus crescer de maneira totalmente normal como qualquer outro menino da sua cidade. Nunca alguém de lá, menos Maria José sonhou fosse ele alguém especial enviado por Deus. Como eles se espantaram ao ouvir o seu primeiro sermão que será proclamado na missa de hoje. Ouça-o. O Espírito do Senhor está sobre mim porque ele me enviou para pregar as boas novas aos pobres. Ele me enviou para proclamar a liberdade aos presos. A recuperação da vista aos cegos para libertar os oprimidos e proclamar o ano da graça do Senhor. Então ele fechou o livro, devolveu ao assistente e assentou-se na sinagoga. Todos tinham os olhos fitos dele. Ele começou a dizer-lhes hoje se cumpriu a escritura que vocês acabaram de ouvir. Que beleza! Viu como Jesus via a si mesmo? Ele sabia ser alguém ungido pelo Espírito Santo. Ele sabia que ele tinha uma importante missão. Não missão de ser líder dos grandes, de ser aplaudido pelos maiorais, mas a missão de pregar aos pobres, aos sofridores, aos excluídos. Feliz será você se, como Maria e José, aceitar essa missão linda de Jesus. Amém! Amém e aleluia! Amém!